No vídeo de hoje, a nossa missão é conseguir o crucifixo proibido do jogo Doors e usar no monstro Figuri na porta de número 100. Será que com isso a gente vai conseguir destruir a entidade Figuri? Bom, pra você descobrir é só deixar o like aí, se inscrever no canal e assistir esse vídeo até o final. Beleza, galera, começou e a nossa missão nessa partida aqui é tentar usar o crucifixo no monstro Figuri, beleza? Agora que já saiu do elevador, mano, agora eu posso aumentar o volume aqui. Bora, bora. Já pegaram a chave? Bora, moço, abre aqui então. Vamos lá que a gente vai tentar usar o crucifixo nesse monstro aí, mano. Ai, meu Deus do céu, mano. Já tô com medo, meu Deus. Vamos, moça. Gostei do, mano. Ó o look da moça aqui, véi. Ó, louco, véi. Ó, louco, mano. Ó, tá maluco, véi. O look dela tá, mano, top dos tops, mano. Bora, pega a chave aí, mano. Lembrando que a gente tem que pegar bastante moeda, véi. O que isso? O cara tá com uma batata na cabeça aqui, parece uma batata. A gente tem que pegar bastante moeda pra gente conseguir comprar o crucifixo, mano. Deixa eu tentar juntar moeda, galera. Boa, 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 boa. Vamos juntar bastante moeda aqui. Vamos na moral, vamos na moral, juntando moeda. Muita calma nessa hora. Vou pegar as moedas aqui pra gente comprar o crucifixo lá na frente, mano. Tem que juntar pelo menos 250, mano. Ó, achei a chave aqui já. Boa, boa, boa. Boa, bastante moeda. A gente tem que juntar 250. Eu já tô com 50, mano. Mano, sabe o que eu queria tentar fazer, mano? Eu queria tentar ver a entidade que vocês falaram, que não tem mais o Glitch, né? Falaram que é outra entidade agora. Vamos tentar? Então vai vocês na frente. Eu vou ficar... Deixa eu abrir aqui a porta pra vocês. Eu vou tentar ficar pra ver o que que acontece. Pode ir, pode ir vocês na frente, eu vou ficar. Eu vou voltar aí pra ver qual entidade que é essa. Que falaram que agora não é mais o Glitch, né, mano? Vamos ver qual que é essa entidade aí, mano. Ai, meu Deus, tô com medo. Ai, meu Deus, tô... Ai, 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 vai, 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 vai. Ah, alá, ganhei o It's Air's Back. É o Void. A entidade, então, é o Void, mano. Que da hora, mano. Que da hora, mano. A nova entidade, então, galera, é o Void, mano. Aparentemente ela se chama Void, né? Porque falou que eu encontrei o Void. Então, aparentemente, essa é a nova entidade aí, mano. Bora, a galera foi lá abrir já. Eu preciso juntar dinheiro pra pegar o custo fixo Eu tô com 125 moedas, mano Ô meu Deus, ô meu Deus 10 a 0 10 a 0 pro negócio, véi 10 a 0 pro negócio, meu Deus Bora, bora, porta número 20, mano Piscou, 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 piscou Vou nesse, vou nesse, vou nesse, esse é meu, esse é meu Isso, 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 boa, boa, já pega o emblema aí, mano Boa, o menino já vai pegar o emblema ali De se esconder sem entrar no armário, mano Boa, 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 mandou bem, mano Deixa eu abrir aqui o armário, tem um armário aqui Pra juntar mais moeda, boa Mais uma lanternazinha aqui, boa, mano Tamo indo bem, mano, tamo indo bem 225 já, já tô quase juntando 250 moedas Vamos que eu quero usar o crucifixo Mano, eu quero ver o que que acontece, mano Eu quero ver o que que acontece quando a gente usa o crucifixo no figure, mano Será que ele, mano, ele some? O que que será que acontece, véi? Nossa, mano, tá vindo várias salas duplicadas, mano Ai, meu Deus Meu coração Nossa senhora, mano Que susto, velho Tá na hora do sick, hein, mano Tá na hora do sick, bora Agora é só correr pra gente chegar na sala Ah, mano, peraí Tem um problema A gente só consegue pegar o crucifixo Depois do figure, mano Nossa, mano A gente vai ter que chegar na sala de número 100, galera Pra usar lá no figure, nossa, mano Ou usar a fenda, né? Pra tentar usar na livraria Mas beleza, vamos fazer isso Ai, tomei esse dano Não era pra eu ter tomado esse dano, hein, mano Cadê a menina que tava com a gente, mano? Será que ela foi de base? Sala 45, mano Galera, fica atento Que se a gente achar o crucifixo Cês me avisem, mano Boa, tamo chegando na sala de número 50, hein, mano GG, mano E não veio o crucifixo antes, hein, mano Ai, meu Deus do céu Mano, a Bia tá ajudando Que ela tá mandando todas as salas no chat, mano Isso é muito bom 49, boa Tá, a gente não conseguiu pegar o crucifixo antes Então a gente vai ter que ir até a sala de número 100, mano Bora, a gente vai conseguir, galera Quem confia, digita 1 Quem não confia, digita K Bora Ó, tem um aqui já Peguei, boa Vai pro outro lado, moço Isso, GG, mano Ai, meu Deus Ele tá passando aqui Ai, 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 ai Nossa Sai Não, nossa Não, não vem aqui Não, não Ah Ai, meu Deus do céu Boa, boa, boa Foi embora, foi embora, foi embora Bora, manda o código, manda o código aí Será que ele pegou o livro, mano? Escreve o código, escreve o código Ai, meu Deus O pego nem tá voltando Nossa, mano Que tenso, galera Que tenso Vai dar bom, vai dar bom, mano Pera, ele falou pera Tá, beleza Vai, 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 vai Vai, vai Subiu Bora, 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 bora Ai, 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 ai Se esconde, se esconde Se esconde, vem, vem, vem Aí, ele tá com o código Fala o código pra mim Bora, bora Desvenda o código aí Deixa eu ver se dá pra ver o código aqui Primeiro é a bolinha A bolinha é 0 7 6 0 7 6 0 7 6 7 7 0 7 6 7 7 0 7 6 7 7 Bora, 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 bora Vai 0 7 6 7 7 Abre, abre Vem, 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 vem Vem Corre, moço Vai No Boa, mano GG, velho GG Let's go, mano Agora vamos pegar o crucifixo Boa, mano Beleza, ele pegou a chave da caveira Tá, beleza Eu acho que eu vou comprar Vou comprar mais um lockpick também, mano Vou comprar mais um lockpick Eu vou pegar mais uma vitamina também, mano Bora, bora, bora Vamos, vamos, vamos Vem, vem, vem Calma Piscou Piscou Se esconde Se esconde Eu escondo no outro 3, 2, 1 Entra Boa, 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 boa Tamo indo bem, mano Bora Eu quero ver o que vai acontecer com esse figure O pior é que a gente usar o crucifixo nele, mano Nossa senhora, mano Que tenso, galera Que partida tensa, mano Tamo na 65, mano Piscou Piscou Vai pro armário Guarda no armário Vai no outro Não morre Não fala que ele morreu Pelo amor de Deus Você não morreu Meu Deus do céu, mano Que medo Bora Tamo na 66 67 Vem, eu tô Coloca em bique Vem, 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 vem Nem vamos gastar tempo, mano Bora Boa, mano Chegamos na sala que eu queria, velho Beleza Bora Abre aí, abre aí, abre aí, mano Abre aí, abre aí Boa, boa, boa Vamos lá Abre aí GG, mano Agora é só usar erva Boa, mano Agora é GG, mano Agora Agora deu bom, mano Vai com calma Piscou Piscou, não piscou Ai, meu Deus do céu Bora, 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 galera Bora, 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 bora Corre Ai, meu Deus 75 Ai Nossa senhora Ai, meu Deus Vai, 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 vai Eu não quero morrer, mano Ai, eu errei 78 Nossa, mano Corre 79 Tamo na 80, mano Tamo na 80 Ai, tomei dano Nossa Nossa Calma, calma, calma Espera Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, não Não, 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 não Não Ele morreu, velho Eu tô sozinho, velho Último sobrevivente, galera Meu Deus do céu Tá, deixa a minha vida subir Tá, deixa a minha vida subir um pouco Calma Vamos esperar pra minha vida subir Ai, que tenso, galera Beleza, beleza Ai, mano Que tenso, velho Nossa, eu não posso morrer com o crucifixo, galera Eu tenho que usar o crucifixo, mano Beleza Vai, 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 vai Boa 84 O que é isso? É o ambush? Não, mano Como que eu morri ali? Não faz sentido Ele veio da frente Não, calma Dá pra reviver ainda Pera Dá pra reviver Dá pra reviver Dá pra reviver, galera Calma Revive? Por que que eu não tô conseguindo reviver? Revive Tá zoando Não dá pra reviver Por que que eu não tô conseguindo reviver? Por que não dá pra reviver? Não, mano Não acredito Eita Pera Pera, 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 pera Pera, pera Bugou 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 Voltou Meu Deus Meu Deus Meu Deus, meu Deus Voltou, voltou, voltou E eu não gastei meu revive Só que agora eu tô sem a minha Herbalife, né, velho Eu tô sem a Herbalife, velho O que que eu faço, mano? 88 Ai, meu Deus Pera Vai, 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 vai Passa, 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 passa Beleza 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 Ai, Jesus Cristo 89 Ai, qual que eu tô? Ah Ai, qual que eu tava? Qual que eu tava, galera? Ai, qual que eu tava, mano? Eu não lembro, mano Mano, o chat tá 89,90 89,90 Vai pra 90 Tá 90 Tá, beleza Ai, meu Deus Bora, que a gente tem que usar esse crucifixo, mano Confia, galera Quem confia, digita a capa, 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 capa Mano Usar o negócio E, mano, seja o que Deus quiser Bora, 91 Ai Piscou E agora? E agora? Vou pedir a benção Alô, Romora Amém Deixa o like Se inscreve no canal Que na próxima partida Você vai ganhar do Monstro Mal Ô, louco, mano Bora, 94 95 Tamo indo bem, tamo indo bem Bora 90 Olho Nossa Mano Que que foi isso? Que play foi essa? GG Confia 96 Cadê a 97? 97 Confia Confia Meu Deus 98 Não veio nada Não veio nada Veio 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 Nossa senhora, mano Que play tá sendo essa, galera? Meu Deus, mano Meu Deus Ai, filha da mãe Bora É só correr pra 100 97 98 Ai, meu Deus E agora? E agora? Calma, eu vim da 97 98 99 Mano É correr pro abraço, galera É correr pro abraço É correr pro abraço 100 100 Tamo na 100 Tamo na 100 Tamo na 100 GG 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 Agora é usar o crucifixo, mano Meu Deus Conseguimos, mano Conseguimos Conseguimos Nossa senhora Agora é usar o crucifixo, galera Será que vai dar? Será que vai dar, mano? Bora Vamos tentar, mano Vamos tentar, galera Meu Deus do céu, velho Que negócio tenso, velho Let's go Bora Crucifixo na mão Crucifixo na mão Crucifixo na mão Crucifixo na mão Usa Usa o crucifixo Usa o crucifixo Meu Deus do céu Mano Que negócio surreal Meu Deus Mano Que? Não Calma aí Calma Não Eu achei que ele ia sumir Porque ninguém me falou que ele vinha pra trás de mim Não, mano Não Acredito nisso Eu jurava Que ele ia sumir Ele não some Ele só ficou um tempo parado Nossa Eu fui trollado Eu não acredito nisso, velho Mas a gente conseguiu o emblema pelo menos, mano GG, mano Não Ó Foi F Foi F Mas foi GG também, galera Foi F Mas foi GG Que a gente conseguiu o que a gente tava proposto a fazer, mano GG demais, mano Foi muito da hora Na moral Nota 10 10 barra 10 Vai Tchau